Fala pessoal da Aquanópsicultura Urbana, sou o João Joio, tudo certinho pessoal? Espero que sim. Galera, no vídeo de hoje vou criar peixe e quero montar meu sisteminha, né pessoal? Aqui a gente tem um exemplo do nosso sistema, muito simples, mas porém funcional, né pessoal? A gente vai mostrar aqui como que a gente fez esse sisteminha e dar algumas dicas aí de como você montar o seu sistema, né pessoal? O seu sisteminha aí com uma caixa, uma caixa individual aí. Muito simples pessoal, não tem muito segredo não. O que você tem que cuidar galera é aqui, ó. O conselho sempre tá fazendo o tanque elevado, né pessoal? Acima aí uns 30 centímetros dos decantadores, galera. Pra você ter uma queda, né, por gravidade, pra tá voltando para o seu sump. Aí pessoal, vem do tanque, ó. Não tem segredo, é normal, sistema normal, a criaçãozinha de peixe, caixa d'água aí. Dá aí essa possibilidade, né galera? Ele tá montando em várias configurações aí o sisteminha aí de criação de peixe. O aquaponinha também, né galera? Esse aqui, esse sisteminha dá pra fazer uma aquaponinha de boa. plantar uma alface aí na cama de cultivo. Então aqui pessoal, a água vem, ó. Pelo tubo aqui, a gente tem um T, ó. Que vai para um registro aí. Dando as descargas. Semanais, né pessoal? E entra para o nosso primeiro decantador, né galera? Nosso primeiro decantador é assim, ó. A água entra por baixo. E vai sair por cima, né pessoal? Entrando para o próximo decantador. O mesmo esquema. E ela entra, tem uma curva ali, né? Levemente inclinada para a lateral. Para estar fazendo o efeito citificone, né pessoal? E decantando aí os dejetos, né? Olha aí galera. Depois vem para o nosso samp, né pessoal? Aqui no nosso samp nós temos a bomba. Esse sisteminha aqui é tocado com a bomba Oxantec. A bombinha Oxantec. Aqui ó pessoal, faz muito tempo. Cheio de teio de aranha. A autobulação ali que a gente fez. Dos decantadores. Vamos ter que fazer uma limpezinha aqui. E lá está o controlador, né pessoal? O nosso controlador. Fica lá no fundo, lá né galera? Então é... A bomba é 9 mil litros, mas está rodando aí uns 3... 4 mil litros hora pessoal. Menos da metade, ó. Uns 4 mil litros. Já vem direto aqui, né? Entra aqui nos Ventures. Aqui no nosso samp a gente tem um Venture também, né pessoal? A gente sabe que Venture... Depender... Puro, né pessoal? No Venture. Você vai ter que fazer uma manutenção periódica maior, né galera? Pelo menos aí uma vez por semana. O nosso aqui já é uma entrada maior, né pessoal? Uma saída maior de água. Então a gente faz essa limpeza aí cada uns 30 dias. Em média aí pessoal. Temos um samp, né pessoal? É um Venture. E esse aqui ele nem faz limpeza. É... Só quando faz na tubulação ali pra tirar aquele... Aquele acúmulo de matéria orgânica, né? Mas ele já se limpa sozinho aí, né pessoal? Batendo aí. Olha aí galera, modelo de sisteminha, sisteminha bem simples. Aqui a gente tá com um matrincham adensado aí em 30 peixes pessoal. Na caixa d'água de mil. A gente vai diminuir, né? Os matrincham a gente vai deixar na densidade de 20. É um peixe que cresce bastante aí. Exemplo de pintados. E outros peixes. É um peixe que cresce bastante aí galera. Chega aí... Em um ano aí 35, 40 centímetros. Aqui a gente tirou de 35 centímetros. Pesando aí 800, 850 gramas. Em média. De 700 a 850. Em um ano. Então esse é um sisteminha galera. Quero fazer um sisteminha galera. Tá aí ó. Sisteminha com uma caixa de mil. Dois decantadores. Um santo. E uma área de colonização de bactérias. Que são um filtro, né pessoal. A gente tá aqui com a cama de cultivo. Essa filtragem aqui galera. É uma filtragem. É pouca filtragem para esse sistema. Deveria ter aí... Se fosse usar argila expandida. Pelo menos duas camas de cultivo aí. Dessa daqui né galera. De bombona. E a gente tá usando aqui uma planta né. Ajuda aí nós na filtragem também né. Natural né pessoal. Que é o papiro. A sombrinha chinesa. A gente tem aí. A gente fez uma poda esses dias. Olha como que tá já de novo galera. Cresce bastante. E ajuda aí na... No consumo de amônia, nitrito. Transformação nitrato. Consome o nitrato também galera. Caminha de cultivo. Dúvidas de cama de cultivo galera. É muito simples também galera. A gente usa aqui sifão bel. Sifão bel é com a mangueirinha. Da mangueirinha lá embaixo. Você vai determinar o nível que você quer. Que ele dê a descarga. Que ele corte a descarga. Dentro dele tem o cano 20 né galera. Muita gente sabe. Muita gente não sabe. Mas esse é um assunto pra outro vídeo. Aqui na verdade a gente vai ter que fazer uma manutenção. Em breve. E já faz oito meses que tá essa cama de cultivo rodando aí pessoal no sistema. Vou criar peixe de caixa d'água. Como montar meu sisteminha né pessoal. Tá em um modelo. Um modelo muito simples. A dica galera. É você fazer um tanque mais elevado né. Pelo menos 30 centímetros. Pra depois você fazer. O soltobulação. Para os decantadores galera. Entrada por baixo. Saída por cima. Entrada por baixo. Saída por cima. Beleza galera. Ele tá sempre. Um efeito ciclone né galera. Decantando aí. Essas. Esses dejetos aí. Olha o nosso samp aí. Batendo né galera. Ajuda aí na nossa. Ostimização da oxigenação aí né pessoal. Então tá aí um modelinho. De sisteminha de criação de peixe de caixa d'água. É um modelo muito simples pessoal. Né. Que é um tanque. Dois decantadores. Um samp. E uma filtragem aí. Mecânica biológica. Usando as argilas expandidas né pessoal. A gente tá usando. Esse sisteminha pessoal. Roda aí tranquilo. Os peixes adultos. 20 peixes aí tranquilo. Sem problema nenhum. De amônia galera. A gente já fez testes aqui. A gente já adensou de 30 peixes. Peixes grandes. Peixes aí beirando um quilo. Mas esse ano a gente vai. Tá usando os matrinchãs né pessoal. Adensado ali em 30. A gente vai reduzir. Para 20 peixes pessoal. Dois tanques. É esse do sisteminha. E o primeiro tá adensado com 40 hein galera. Tem que fazer aí. Essa diminuição aí. Então pessoal. O vídeo de hoje. Sisteminha de criação de peixe de caixa d'água. Como fazer. Como montar. Um sistema simples. Esse sisteminha aqui. A gente sabe que a gente pode mudar. Fazer várias configurações nele. A dica é fazer um tanque elevado. A gente usa aqui o overflow. O overflow é por baixo né pessoal. Nosso overflow é submerso. Ele vem por baixo. Ela curva. Sobe. E a gente determina o nível da água. Aqui o overflow. O cano tá ali dentro né galera. Então a gente determina daí o nível da água. O nível da água tá aqui. É onde tá o cano 50 ali dentro galera. E revestido com a capa né. Nunca tivemos problema nesse tipo de overflow. Nunca nos incomodou. É só fazer ele elevado né pessoal. Pra água retornar. Com gravidade. Com a pressão da bomba. Que mandar pro tanque. Com a gravidade. Ela poder ter esse caimento. Pra vir para os decantadores né pessoal. Beleza. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.